Olá meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de ensinamento no canal do Pai Rafael E hoje o Pai vai ensinar pra você a primeira simpatia de separação do ano de 2022 De repente você tem aquele marido, aquela mulher, aquele namorado, aquela namorada que um roubou o seu amor Entendeu? E você sempre fez tudo pelaquela pessoa, pelo amor, mas vem o enviado de satanás e simplesmente rouba a pessoa que você ama do nada E você fica prostrado, prostrado no chão chorando, não chora mais, porque o Pai vai te ensinar um ritual de separação Você vai precisar de vinagre, qualquer cor de vinagre, óleo de rícino que você compra em qualquer farmácia, tanto aqui do Brasil quanto no exterior Uma garrafinha de plástico, de Coca-Cola ou de água, do tamanho que você quiser Um pedaço de papel branco, no nome de um lado, fulano de tal, e do outro nome, o nome da fulana de tal Um nome virado pro outro, dobrei, vou colocar dentro dessa garrafinha Eu vou vir com vinagre e vou jogar lá dentro, ó, bastante vinagre dentro desse vitrinho Essa simpatia, ela só funciona se você estiver com muito ódio Se você estiver só com raiva, essa simpatia não vai funcionar Joguei o vinagre, eu vou vir, eu vou jogar bastante azeite de dendê Aqui eu coloquei pouco, porque eu só estou ensinando Coloquei bastante azeite de dendê, azeite de dendê não, perdão, óleo de rícino Eu vou fechar, bem fechado Vou sacudir essa garrafa e vou pedindo Eu quero o fim do relacionamento do fulano com o ciclano Eu quero que um tome nojo do outro E você vai fazer o seu pedido Você vai falar o que você quer com aquele casal Que briguem, que se separem, que se afastem Você vai pedir, fez isso, leva isso aqui na geladeira Quando isso aqui estiver congelado Você pega, coloca numa encruzilhada Tanto faz feminina quanto masculina Deixe lá, sem olhar para trás e vai para tua casa Resultado é rápido Eu sou o pai Rafael O meu WhatsApp é 029-9026-7412 E este foi mais um vídeo de ensinamento aqui no meu canal Forte abraço